Hoje eu vou fazer uma coisa que eu já tô há um certo tempo com vontade de fazer. Então eu chamei o Nicolas aqui, porque Nicolas, tu vai me ajudar hoje com uma coisa muito simples. Mas antes de fazer essa coisa muito simples, eu queria pedir pra você aí já se inscrever no canal, deixar aquele like, se inscrever no canal do Nicolas, ativar a notificação aqui no canal também. Enfim, gente, bora fortalecer aí que 2022 tá aqui, tá? E Nicolinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu já comprou o trenó? Não, pior que não. Mas é porque tu não tem os candies? Eu, sem querer, eu confundi ele com o dobro de XP, aí comprei a touca do elfo em vez do trenó. Mas quantos candy tu tem agora? Deixa eu dar uma bizoiada. Vum, 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 vum. É aqui, ó, doido, aqui atrás. Mas isso aqui também dá pra olhar. 565. Ih, tu não consegue. Eu queria fazer um teste, mas eu não... Eu não consigo fazer esse teste por sua causa, seu bocó. Por quê? Uai, porque eu queria fazer uma corrida entre o Nanabolt e o trenó, só que não tem como eu pegar os dois ao mesmo tempo. Ai, João. É quanto o Nanabolt? É... Eita, não, o trenó. Mil, mil candies. Ai, é uma facada. Ai, mas eu tô até agora perguntando se você tem mil candies, mas tudo bem. O negócio é o seguinte, Nicolas. É... Que level que você tá? Você tá 1950, né? 1963. 63. 63, ok. Então, se eu for dar uma comparação agora com o Nicolas, eu tô mais ou menos 200 levels na frente dele. Então, o que eu vou fazer? O negócio vai ser o seguinte. Eu vou resetar meus stats aqui agora, tá? Eu vou vir aqui, que eu tenho candy pra caramba. Estatística de reembolso. Pronto. Resetei as minhas estatísticas. Então, assim, só pra título de curiosidade, pra deixar o negócio certinho. Quantos pontos você tem no corpo a corpo, Nicolas? Posso me corrigir? Pode. Eu tenho a facada. É 2 mil. 2 mil e 1. Tá. Então, tá 2 mil no corpo a corpo. 2 mil e 1. Quanto que você tá em defesa? 2 mil e 1 também. 2 mil e 1. Tá. E quanto que você tá em fruta? 1.890. Eita, eu cliquei sem querer. Vou ter que resetar de novo. Pera. Que deu falha no engano. Ainda bem que eu tenho candy pra caramba, então, né? Pra mim não vai fazer diferença. Bom, vamos lá de novo. Então, aqui e aqui. Quanto que é que você tá na fruta? 1.890. 1.890. Então, seria 1.889. Então, beleza. 1.890, tá? Agora, eu praticamente tô do mesmo jeito que o Nicolas. E o que que eu vou fazer? Eu vou agora vir aqui e eu vou pegar a Soul, mano. É, ô Necos, eu comprei a Soul com... 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 Como é que fala? Eu comprei ela com... Com Robux. É. Nossa. Olha, pra aqui fica um do lado do outro. Vem, fica um do lado do outro, ó. Aí eu invoquei sem querer. Perdão, perdão. Pare. Pare de atacá-lo. Toma, Toma. É, perdão. Não tem o que fazer, não. Ó, mas olha que brabo. Será que eu consigo atacar isso aqui? Não. Acho que não dá pra destruir. Oi, calma aí. Não, calma aí. Eu quero... Fica aqui do lado, ó. Pá. Olha, calma. Não, eu quero ficar do seu ladinho, bonitinho. Pera. Tem que ser tipo pose de filme, ó. Nossa senhora, que nervoso. Olha aí, tá parecendo a crocodiláia, gente. Tó, 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 tó. Efeito sonoro. Não, aí, você tá parecendo um... Você tá sorrindo aí no horizonte? Ah, tô belo. Bom, mas o negócio é o seguinte, Nicolas. Minha estamina tá quase regenerando. Eu quero tirar um PVP com tu e ver quem sabe utilizar melhor a Soul, mano. Ou pra gente ver como é que seria um PVP de Soul versus Soul. Perdi. Mas por que perdeu? Eu não tenho um... É... Como pode dizer? Costumo de PVP? Habilidade com PVP? Bom, mas... Pois é, sim. Mas você vai ter que ter agora. Bora começar? Ai, sim, bora. Peraí, coloquei meu chapéuzinho. Vai, três, dois, um e... Só vale a fruta? Só vale a fruta, só vale a fruta. Sem tiro de luta. Vai, três, dois, um e... Valendo. Ué, eu não te acertei? Acerto. Tome-lhe. Cara, pior que faz um tempinho que eu não jogo com essa fruta, hein? Ai, eu já me perdi de onde você tá, Juntinho. Ui, esse ataca aí é ruim, viu? Qual? Não, o que você tacou é ruim pra mim, por causa. Ai, não. Meu, seu botão é errado. Fui embora. Nossa, Nicola, você foi igual uma ameba. Eu não sei como é. Tipo, eu ainda fico perdido pra saber onde você tá. Tem hora que eu não sei o que é habilidade e o que é você. Você joga com o mouse travado ou destravado? Destravado. Travado eu não consigo, não. Mas você jogava assim no começo. Ai, se eu jogava assim, eu... Cara, eu acho que todo mundo, quando... Começou eu jogava assim no começo. Ó, eu vou te dar uma segunda chance. Tá, eu vou me redimir. Vai, 3, 2, 1, e... Valendo. Eu ainda queria entender um pouquinho melhor como é que funciona a primeira habilidade dela. Como assim? A primeira habilidade, pra ver como é que funciona certinho. Ai, não. Eu queria uma árvore. Não veio ela. Eu acho que você tá querendo demais, hein, Nifrolas. Não errei. Isso aqui foi. Salve, Nifrolas. Salve. Ai, usei errado também. Nossa, essas habilidades... Eu não consegui acertar nada. Dá? Ô, calma aí, João. Tudo tem uma paz. O que foi pro meu do seu negócio? O quê? Eu fui pro meu do seu negócio. Eu tava em cima dele, aí do nada apareci levando dano nele. Não, mas é porque ele explode, né? Não, mas eu apareci no raio. Será que é porque eu usei minha habilidade e ele tá transportou? Bom... Deve ter sido isso. Pode ser, pode ser. Nicholas, tô decepcionado com você, vice. Perdão, eu não sei. Ó, você me ensinou tudo até agora, menos PVP. Ó, eu vou... Uai, mas PVP eu nem eu tenho... Eu vou upar meu planto de fruta no máximo agora. Ave Maria. Não, eu quero ver o dano. O dano, ativa de novo. Eu danão, eu quero ver o dano. Preparar, Adson? Ai, ai, peraí, peraí. Essa daqui eu respirei. Calma aí. Bora. Vai lá, 3, 2, 1 e valeu. Ó, é que tipo assim, ó. Ativa o hack da observação. Já tá ativado. E tipo assim... Eita! Tenta prever meus movimentos, se esquivar também. Eu esqueci da minha fruta, da minha raça. Lembrei dela porque eu vi agora. Ai, pega a árvore, pega a árvore. Errei. Ó, agora tu me acertou. Tá vendo? Hum, aos pouquinhos nós vamos aprendendo. Prende, prende. Não. Sai fora, lá vai essa sua cara. Calma aí. É disso que eu tava falando. Eu não tava em cima disso, não. Cara, ela tem umas habilidades que é meio... Ruim de acertar. Nossa, mas tu tá na... Na... Na tristeza aí, hein, Nifolas. Tristeza é pouco porque eu tô, Joãozinho. Não viu nem metade, não. Eu não sei. Eu fico perdido. Não sei o que eu tenho que fazer. Uai, eu tenho as mesmas habilidades que você. Então eu posso fazer as mesmas coisas. A questão é que, tipo assim, tu tem que se esquivar. Tu tem que correr. Tu tem que saber. Tipo, não adianta tu querer vir pra cima de mim. Não tem nenhuma habilidade pra usar. É que no começo, quando eu me esquivava, eu só fazia isso, ó. A minha habilidade da... Minha estilo de luta era só pra correr. Não, mas aí tu vai dando dash, ó. Quer ver? Tipo assim, ativa o PVP de novo. Meu amor, o dash nem é comparado ao seu. Nem se compara, né? Não, mas, pô, já ajuda. Tipo assim, uma coisa que é legal tu fazer é aprender, tipo assim, combar algumas coisas. Quer ver? Fica parado. Chequei. O que que tu pode fazer, por exemplo, é isso aqui, ó. Tu vem nisso daqui, aí tu já comba aqui, ó. Aqui. E já usa o V, ó. Pronto, ó. Nossa! Fiquei sem vida. Aí tu pode, tipo assim, tentar fazer essas coisas. Isso porque eu ainda não sei combar muito bem. E outra coisa também que eu não esqueci é isso aqui, ó. A única coisa que eu... Eu tava tentando prender você com isso pra usar essa minha habilidade. Essa e essa. Não, mas... Peraí, que coisa. Mas aí nisso, tipo assim... É... A questão é acertar. Porque se tu teleporta aqui, ó. Tipo assim, faz assim, ó. Então, mas... Quando eu dava esse teletransporte, eu tentava prever pra onde você ia. Mas mesmo tentando prever, eu não conseguia saber onde você tava. É. Tipo, eu... Eu previa, dava o teletransporte, na hora que eu ia atacar a rajada, errava. Mas você ia afastar a sua câmera? Eu fico... Eu fico... Eu não fico lá no talo, mas eu deixo mais ou menos. Mas é bem afastado. Eu só vejo um ponteiro do meu boneco. Não, é. Eu deixo o mais afastado possível. Mais afastado possível, eu não consigo mirar em tu. Não, mas aí eu jogo a câmera por cima. Tipo, eu olho como se fosse um helicóptero. Então, é como a minha fica. Não fica totalmente pra cima, mas fica mais ou menos de lado. É, não. Aí eu vou correndo e pra onde tu vai, eu coloco o mouse, ó. E aí eu tento, tipo assim, te acertar. Aí tu vem pra cima de mim, ó. Oi, cara. Ah, meu ponteiro que tá desativado. Não, é que, tipo assim, tu vai pra cima dos ataques, tu tem que esquivar. Tipo, ó, quer ver, ó, quer ver, ó. Vai, vamos mais uma. Daí eu vou tentar, tipo assim, te falar o que eu vou fazer e daí tu tenta correr. Vamos ver se tu consegue fazer assim. Certo. Vai, já ativou? Já. Vai, 3, 2, 1, valendo. Ó, tu errou teu já primeiro ataque. Então, agora eu vou tentar te atacar. Acertei. Já joguei esse, ó. Ok, tu correu. Só que nessa aqui, tu correu, tu errou. Ó, tu ficou parado. Então, é minha hora de atacar. Eita, esse aqui não pega no ar. Ó. Olha, às vezes também tô errando qual pega e qual não pega no ar. Ó, tu veio pra cima de mim, usei o negócio. Usei esse daqui. Lá, lá, ali. Lá, lá, lá. Os botões também ficam muito embaixo pra apertar. Esse meu dedo eu não sei locomover-lo, não. Ah, mas isso aí é questão de costume. Errou. Tu fica pulando demais também. Tu não precisa ficar no... 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 No tempo todo. É que... Na minha cabeça você tem uma vontade de botar de mim aqui. Ah, não é. Tipo assim, ó. Tu, por exemplo. Se tu ficar indo só pra um lado, ó. Tá vendo que você sabe mais ou menos pra onde eu vou e onde você tem que usar habilidade? Então, tipo assim, tenta ficar dando olé em mim. Tipo, tentar bugar minha cabeça. Não fica tentando jogar nos mesmos lugares. Ai, vem Maria. Fica sem habilidade. Aí. Enquanto a Joia já recarregou, eu tô esperando a minha recarregar primeiro ainda. Recarregou agora. Já era. Ah. Hum, hum, hum. Eu tô triste. Não quero mais, não. Ai, ai. Mas, mano, foi divertido. Eu acho que, tipo assim, cara, eu não sabia que a Sol tava tão OP desse jeito. Tipo, mano, eu não tinha tirado PVP com ela. Ela tá bem interessante, bem divertida. É uma fruta que eu gostei, tipo, sempre desde o começo. Mas eu, mano, eu não imaginava que talvez no PVP ela estaria tão forte igual ela tá. Eu acho que, tipo assim, se eu combar direitinho, eu acho que eu consigo te levar numa só, hein, Nifrolas. Chegar assim, ó. Blau, blau, blau. Ô, tudo tem limite. Ai, a gente vai tirar um XP. É um XP, ó. Um X1 valendo o... É, o... O... O estudo de luta. Você quer tirar valendo tudo? Então, rola, amor. Eu quero. Eu vou perder mais play ainda. Vai, conta aí, então. Ai, já tá valendo. Já tá valendo? Então, bora. Ah, eu não tenho um estilo de luta nenhum pra atacar. Esse é a habilidade da fruta. Ah, já vou embora. Já tô sem vida, sem nada. Só tenho a mim. Um pouquinho mais pior, né? Não, é. Não, deu pra tu acertar mais um pouco de dano. Mas, nossa, eu também tô bem ruim com o estilo de luta. Mas, cara, tem muitos combos, muitas coisas. Isso tu, tipo, tinha que dar uma treinada, jogar um pouquinho e tal. Mas com o tempo tu pega. E, cara, eu acho que foi legal fazer essa experiência. Deu pra ver aí o poder da Soul. Também deu pra jogar contra a Soul. Soul versus Soul. Negócio muito doido. E, família, é isso. Esse foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Não esquece de escrever que é muito importante. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E vamos.